Salve! Bem-vindo ao Maiores e Melhores aqui na Record News, Espírito Santo. Veja bem, todo mundo está com um pouquinho de medo dessa Copa. Aliás, a Copa está vindo aí. Faltam apenas duas semanas. Você tem medo da Copa? Eu não tenho, não. Aliás, eu tenho medo do que pode vir depois da Copa. Veja agora os nossos destaques de hoje. A inauguração do Complexo Esportivo do Parque do China em Domingos Martins. O consultor Ronald Cavalho fala sobre a importância do erro na vida das pessoas. Um bate-papo com o diretor superintendente da CAPS, Hélio Schneider, Elias Gomes da CROI, falando sobre mercado de trabalho. No ar, Maiores e Melhores! Agora, uma matéria especial para você. Parque do China. Aliás, eu gosto de chamar de China Park. Você vai ver agora um centro de treinamento padrão FIFA. Isso mesmo, padrão FIFA. Vamos à matéria. Foi inaugurado em Domingos Martins o primeiro centro de treinamento padrão FIFA do Espírito Santo. O campo do China Park foi projetado para receber grandes times do Brasil inteiro e equipes internacionais. O projeto é pioneiro no estado, diz o diretor-geral do Parque do China, Valdeir Nunes. Nós estamos fazendo tudo de melhor. Nós deixamos de ser Parque do China para ser agora Hotel Fazenda China Park. Mudamos tudo. Mudamos até a nossa marca, o restaurante que você viu, o padrão do nosso restaurante, o padrão do nosso centro de vivência, tudo aquecido, maravilha. Então, o que nós estamos querendo hoje é que as pessoas vêm visitar e as pessoas que vão dizer a mudança que houve aqui. A solenidade de abertura contou com a presença do governador Renato Casagrande, que falou da importância da participação do governo neste empreendimento. Aqui poderia receber qualquer seleção de qualquer país para se preparar. Infelizmente, a distância da Grande Vitória não permitiu isso. Mas diversas outras delegações, diversas outras atividades, o China conquistará pelo empreendimento e pela forma como ele fez esse empreendimento. Respeitando o meio ambiente, um lugar humanizado, com boa capacidade de acolhimento. Isso é importante para nós, para eventos importantes como esse de esporte, mas é importante para o turismo. A ideia de construir o complexo esportivo surgiu durante uma conversa com o presidente da Federação de Futebol do Espírito Santo e vice-presidente do CBF, Marcos Vicente. O China, como o grande empreendedor que é, ele tem, nesse padrão da família dele e de ser um empreendedor, esse padrão que trouxe para nos colocar dentro do mundo do futebol, do mundo esportivo. Eu acho que o parque hoje, com todos esses equipamentos recomendados pela FIFA e reconhecidos pela FIFA, contratados pela FIFA, tem condições de receber os melhores times e as melhores seleções do mundo para aqui fazer suas pré-temporadas. Várias personalidades e políticos participaram da inauguração do Centro de Treinamento China Park. Eles gostaram do projeto. Para nós, do Bandes, é uma satisfação muito grande poder ter contribuído com esse financiamento aqui nesse empreendimento e, com certeza, nós vamos poder ajudar mais e fazer com que realmente isso seja reconhecido a nível internacional. É só parabenizar o China pela capacidade de empreender, gerar esse belíssimo equipamento aqui para o Espírito Santo, essa infraestrutura turística, ter acreditado no nosso Estado e contar com o nosso governo, nesse Espírito Santo que se desenvolve, não só do ponto de vista da economia, da indústria, mas também na indústria do turismo, que é uma indústria limpa e uma indústria que respeita muito o meio ambiente. Hoje é um dia de muita alegria para Domingos Martins. Domingos Martins quer agradecer ao China, a gente conhece o China de vários anos, o empreendimento que o China está fazendo. Domingos Martins é um município, uma tendência do turismo muito grande, as pessoas querem vir para Domingos Martins e a gente agradece por isso. E mais um empreendimento desse aqui na nossa região serrana, é muito importante para Domingos Martins. O complexo esportivo do Parque do China em Domingos Martins, que agora passa a se chamar Hotel Fazenda China Park, vai ser um legado que a Copa do Mundo está deixando para o Espírito Santo. Hoje nós estamos conhecidos, Vladimir, não só no Espírito Santo, nós estamos conhecidos no Brasil todo. Isso veio através da FIFA, veio através da Copa. Esse é o grande legado que vai ficar, ficar aqui no Espírito Santo. São times, grandes equipes que virão treinar no Espírito Santo. Com isso nós vamos divulgar as montanhas de Capixaba, divulgar o Espírito Santo e divulgar o nosso projeto através do campo de futebol. Muito bem, recado dado, vamos agora para o nosso break comercial. A seguir, Hélio Schneider da Capes, aqui em Maiores e Melhores. Daqui a pouco para você, hein? Aplausos Aplausos Legenda por Sônia Ruberti